Então, uma mulher disse, fala-nos da alegria e da tristeza, e ele respondeu, Vossa alegria é vossa tristeza desmascarada, e o mesmo poço que dá nascimento a vosso riso, foi muitas vezes preenchido por vossas lágrimas. E como poderia não ser assim? Quanto mais profundamente a tristeza cravar a sua garra em vosso ser, tanto mais alegria podereis conter. Não é a taça que contém o vosso vinho, a mesma que foi queimada no forno do leiro? E não é a lira que acaricia vossa alma, a própria madeira que foi entalhada a faca? Quando estiverdes alegres, olhai no fundo de vosso coração, e achareis que o que vos deu tristeza é aquilo mesmo que vos está dando alegria. E quando estiverdes tristes, olhai novamente no vosso coração, e vereis que, na verdade, estáis chorando por aquilo mesmo que constitui o vosso deleite. Alguns dentre vós dizeis, a alegria é maior que a tristeza, e outros dizem, não, a tristeza é maior. Porém, eu vos digo que elas são inseparáveis. Vêm sempre juntas, e quando uma está sentada à vossa mesa, lembrai-vos de que a outra dorme em vossa cama. Em verdade, vós estáis suspensos como os pratos de uma balança, entre vossa tristeza e vossa alegria. E somente quando estáis vazios, que estáis equilibrados. Quando o guarda do tesouro vos suspende para pesar seu ouro e sua prata, então deve vossa alegria ou vossa tristeza subir ou descer. Este é o canal Paz e Bem. Hoje ouvimos A Alegria e a Tristeza Um capítulo do livro O Profeta, de Gibran Khalir Gibran, com tradução de Massur Xalita. Gibran nasceu em 1883, no Líbano, e faleceu em 1931, em Nova Iorque. Seu livro, O Profeta, foi publicado pela primeira vez em 1923. Na apresentação da edição de 1971, Massur Xalita conta que Gibran vivia perto dos cedros milenares durante a sua infância. Quando tinha oito anos, um dia um vendaval passou por sua cidade. Gibran olhou fascinado para a natureza em fúria. Estando sua mãe ocupada, abre a porta e sai a correr com os ventos. Quando a mãe, apavorada, o alcançou e repreendeu, ele lhe respondeu com toda a dor de suas paixões nascentes. Mas, mamãe, eu gosto das tempestades. Gosto delas. Gosto. Vamos ouvir o texto de hoje novamente? A alegria e a tristeza. De Gibran Khalil Gibran Então, uma mulher disse, Fala-nos da alegria e da tristeza. E ele respondeu, Vossa alegria é vossa tristeza desmascarada. E o mesmo poço que dá nascimento a vosso riso, Foi muitas vezes preenchido por vossas lágrimas. E como poderia não ser assim? Quanto mais profundamente a tristeza cravar a sua garra em vosso ser, Tanto mais alegria podereis conter. Não é a taça que contém vosso vinho, a mesma que foi queimada no forno do oleiro? E não é a lira que acaricia vossa alma, a própria madeira que foi entalhada a faca? Quando estiveres alegres, olhai no fundo de vosso coração, E achareis que o que vos deu tristeza é aquilo mesmo que vos está dando alegria. E quando estivereis tristes, olhai novamente no vosso coração, E vereis que, na verdade, estáis chorando por aquilo mesmo que constitui vosso deleite. Alguns dentre vós dizeis, A alegria é maior que a tristeza. E outros dizem, Não, a tristeza é maior. Porém, eu vos digo que elas são inseparáveis. Vêm sempre juntas, E quando uma está sentada à vossa mesa, Lembrai-vos de que a outra dorme em vossa cama. Em verdade, vós estáis suspensos como pratos de uma balança, Entre vossa tristeza e vossa alegria. E somente quando estáis vazios, Que estáis equilibrados. Quando o guarda do tesouro vos suspende para pesar seu ouro e sua prata, Então deve vossa alegria ou vossa tristeza subir ou descer. Vamos para o nosso momento de meditação. Iniciamos ao primeiro toque do sino E encerramos ao segundo toque. Fechamos nossos olhos E respiremos profunda e lentamente. O segundo toque do sino O segundo toque do sino O segundo toque do sino E создamos o imble o maior O segundo toque do sino 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 O segundo toque do you É morir Observações O segundo toque do sino Paz e bem.